E aí, como terapeuta, será que não é também nosso trabalho de traduzir para esse adolescente? Que este movimento da vida é isso mesmo, você está buscando identificação. Então, você quer fazer parte desse grupinho, você não precisa, você não é obrigado. É diferente de falar para o adolescente, se oferecerem, diga não. Nos anos 90, tinha a mãozinha lá, só diga não, só dizer não, não adianta. Porque ele não sabe para que ele está dizendo não. Outra coisa é dizer, realmente, se seus amigos estiverem fumando, bebendo, eles vão te oferecer. Tem algum que é mais agressivo? Porque tem amigos que falam, você quer? Não, tá bom. E tem amigos que falam, acho que não sei como é hoje em dia, mas eu que nasci nos anos 90, ali em 2000, principalmente com a coisa do homem, se você não bebe, você é viado. Tinha um cunho homossexual muito forte, tinha um cunho homofóbico, desculpa. Então, quer dizer, o quanto esta violência, tendo uma consciência sobre isso, é diferente. Hoje em dia ainda deve ter isso, você não faz parte da nossa turma se você não usar tal substância. E aí tem um terapeuta para ele poder pensar, será que essa é a turma que eu quero estar? Será que eu quero estar com pessoas que me determinam pelo que eu uso? E às vezes o adolescente vai falar, sim, eu quero participar disso. Tchau. Tchau.